Nesse vídeo eu vou te mostrar o que são os famosos adlibs ou cacos E depois da gente entender um pouquinho do significado Eu vou te mostrar como eu, Peppa Beatmaker, faço a mixagem disso tudo Vamos que vamos O que significa adlib? Adlib, traduzindo em português, significa improviso Isso mesmo, família, é quando a gente não sabe o que vai falar Ou cantar, no nosso caso aqui É quando a MC não sabe o que vai cantar E ele simplesmente improvisa em cima da voz principal da música Mas atenção, não é só porque é simples que é fácil Eu acredito que na música nem sempre tudo é improviso, tá ligado? A gente sempre pensa alguns minutos ou até alguns segundos antes, mano O que a gente vai colocar em determinada parte da música ali, tá ligado? O próprio MC já sabe, já conhece a sua letra Já sabe o que ele gravou de voz principal Então, mano, não é totalmente improviso Tem momentos da música que ele sabe o que vai ser falado e ele fala, entendeu? Então eu penso assim 80% é improviso e 20% é pensado antes Por exemplo, 80% de Tá ligado? Ele só vai ouvindo, sentindo a música, sentindo a batida e fazendo E os 20% que é um pouco pensado antes É aqueles São adlibs que tem significado, tá ligado? Ou até mesmo palavras que já tem na música e ele simplesmente repete Por exemplo Só é castelo é a primeira palavra que vem na mente aqui, mano Não sei o que É o meu castelo Repetindo, tá ligado? Isso é muito da hora, mano Então só aqui, mano, já te passei três formas de você fazer o seu adlib A primeira é fazendo simplesmente um improviso A segunda, colocando uns caco com significado Tipo Tá ligado? Existe significado pra essas palavras, pra esses adlibs E a terceira é simplesmente repetindo algumas palavras da voz principal Entendeu, meu mano? Lembre-se Os adlibs ou cacos Não sei como você fala na sua região aí, mano Tem que combinar com a voz principal, mano Lógico Tem que combinar com a sua música Aqui ele tem que harmonizar E deixar a sua música com uma qualidade melhor do que tava sem, tá ligado? É isso aí, meu mano Agora eu vou te mostrar a sequência de plugins que eu uso Em cada estilo de mixagem dos adlibs, demorou? Primeiramente, eu vou te mostrar aqui Um pedaço da música inteira Com todos os adlibs, com a voz principal Tudo mixado, demorou? Vamos lá Da hora, né família? Essa música é a música da Nagant, tá ligado? Que é um selo musical meu Que conta com a participação de vários artistas aqui da cidade Esse mano é o Geraldine, tá ligado? Então vamos pro que interessa Vou te mostrar solado os adlibs que ele fez Você vai reparar que tem tantos adlibs pensados Quanto os adlibs de improviso, mano Então vamos ouvir Só os adlibs Tudo mixado, tá? Ok 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 Yeah 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 Foda-se tá ligado? Esse Yeah Yeah É um utilismo de improviso E o foda-se Pode ver que é uma resposta Da voz principal Então agora eu vou mostrar Os plugins que eu uso Nesse primeiro estilo de mixagem Que é o estilo mais limpo Mais clean, tá ligado? O que eu faço, mano? Eu jogo ele pra um bus E mixo ele igual A voz original O que eu mudo um pouquinho é na equalização e depois nos efeitos Então eu vou mostrar aqui plugin por plugin qual que eu usei Então primeiro de tudo eu usei o Pro EQ2 da FabFilter Um equalizador simples de usar Fiz um corte no 102 Hz Tirei menos 2 dB em 171 Menos 4 dB em 274 Menos 3 dB em 589 Menos 2 dB, quase 3 né mano Em 1366 Hz E tirei um pouco do agudo por causa do meu microfone E aqui na minha sala ele tá vindo com bastante agudo, tá ligado? Então eu tirei ali quase 2 dB em 9K mano 9718 Demorou? Ah Pepe, mas por que você fez isso? Tirou tanto em tal lugar, tanto em outro lugar? Porque é o seguinte meu mano A frequência fundamental da voz, ela é os médios Então nos adlibs eu tiro um pouco os médios Pra deixar a voz principal com o mais médio Na minha equalização da voz principal Não tem tudo isso de atenuação nos médios, tá ligado? Eu faço isso nos adlibs pra ela não embolar com a voz principal E aí esse agudo aqui, especialmente Que eu tirei devido a minha sala e devido ao meu microfone Que ele tava captando bastante agudo Mas eu uso um outro equalizador pra colocar mais agudo Vamos pro próximo plugin Depois do equalizador eu uso esse compressor Que é o Air Compressor Esse Air Compressor mano Eu uso o ataque rápido, o release mais ou menos Rate o 4 para 1 E vou comprimindo mano Até atenuar 12 dB, tá ligado? Porque eu quero bem comprimido mesmo Pra voz vir na cara mano Então ela vai trabalhar na mesma dinâmica O que ele for cantando E vai vir a voz na cara Aí eu chego um pouquinho o ganho aqui Pra voz vir bem na cara E se destacar mesmo na música, tá ligado? Tanto na voz principal quanto no adlib Eu uso a mesma compressão Depois eu uso esse equalizador Que é só pra dar um tapinho ali no agudo Pra dar uma definição na voz mesmo Pra ela ficar bem nítida, tá ligado? Que eu dou 3 dB em 8K Pra dar aquele tchan mesmo na voz E por último eu uso esse de S, irmão Que eu uso pra tirar o incômodo do S mesmo Sem muito segredo, tá ligado? Aí vai de voz pra voz Depende da pessoa que você tá gravando No caso do Geraldine Eu usei a frequência ali atuando em 5K Tá ligado? Quase 6K E é isso, mano Agora o que vai diferenciar um estilo de mixagem pro outro, mano Desses 3 que eu falei São os efeitos Então eu deixo igual a sequência de plugins E agora eu vou variar nos efeitos Essa primeira mixagem Que é a mixagem mais simples, mais clean Eu deixo simplesmente assim Com um delay e um reverb O reverb eu uso esse próprio do Logic Mas você pode usar qualquer um aí do seu programa O que importa é você deixar ele numa configuração de sala grande, mano Tá ligado? Eu vou apertar o play aqui só pra você ouvir o som do reverb Esse é só o som do reverb Tá ligado? E o delay eu uso esse aí Que é da Waves Tá ligado? E eu deixo ele com uma configuração de 1 quarto Ping pong Pra fazer o estéreo delay Tá ligado? E um feedback Seque alto Tá ligado, mano? Então eu vou colocar aqui pra vocês ouvir só o efeito do delay Agora o segundo estilo de mixagem Que é uma mixagem muito da hora, mano É o estilo da mixagem com voz de rádio, mano Então é bem simples Eu vou fazer exatamente a mixagem que eu te mostrei até aqui Com o mesmo delay Com o mesmo reverb Às vezes eu coloco um pouquinho mais de delay e reverb Pra dar um pouquinho mais de diferença, tá ligado? E aí o que eu vou acrescentar no canal do Adlib? Um equalizador com efeito de telefone E vai ser desse jeito aqui A maioria dos plugins já tem um preset com efeito de telefone Às vezes eu gosto de fazer Às vezes eu uso o próprio preset do Logic Do equalizador do Logic Vou apertar o play pra você ouvir como ficou Ok Pode ver que a voz tá com efeito de telefone Mas os delays não, entendeu? Porque eu não coloquei o efeito no delay Eu coloquei o efeito na voz principal, tá ligado? Isso aí dá um efeito muito massa na música Agora vamos pro último estilo de mixagem dos Adlibs Que deixa a música muito louca E é um dos que eu mais gosto Mano, certeza que vai merecer o seu like aí no vídeo, mano Pode dar o like aí, por favor, né, mano Que eu tô passando a dica de ouro aqui pra vocês, mano Dá um like, comenta aí e se inscreve no canal, demorou? Vamos lá O que eu faço, mano? Uma mixagem com drive Drive, isso mesmo Drive é aquele bagulho da guitarra Que deixa o bagulho de rock, tá ligado? Isso mesmo, mano O plugin é esse aí Da Waves também Que chama Wanky Knob Driver, tá ligado? Ele só tem um botão Você que escolhe ali a densidade que você vai usar do efeito, entendeu? Então, mano Eu uso bastante esse efeito E ele fica desse jeito Ouve aí Olha que da hora, mano Ele dá aquela distorcida na voz, tá ligado? Foda-se Vamos ver na música, como tu fez? Então é isso, família Espero ter ajudado vocês Muito obrigado por ter assistido até o final Deixa aí nos comentários alguma dúvida E curte o vídeo Se inscreve Manda pro seu amigo Produtor do Teammaker E é nóis Valeu!